Fala pessoal mais um vídeo aí pessoal para vocês o trecho ali no começo aí a gente já começa aí com a captura aí do Vantilapa aí do nosso amigo Mauricélio do canal Mauricélio Pesca de assuntos tava mais ele nesse trecho nasceu nós dois atrás também vinha Rogério e vinha Lourival também vinha os dois lá atrás eu vi ele fazendo a captura né que isso e o Maia captura dele lá pelazinha bonita bonita mesmo você vê aí pessoal a profundidade que a gente tava aí era mais ou menos uns dois metros alguma coisa tava na câmera dois metros e meio por aí lá três metros não tem um vídeo pessoal aí não mas graças a Deus tem bastante lá para pessoa nesse dia a gente pegou lá tem a mãe bom graças a Deus aí o mais importante pessoal que foi tudo em paz né esse vídeo aí tem muito muita imagem boa pessoal muito local bonito e foi graças a Deus é para a gente fazer muitas imagens imagens né esse aí já foi um localzinho lá perto da pista que a gente foi você vê que já dá para ver a pista aí na curva e viu de lápis só que não não deu para fazer a captura aí eu não tive a oportunidade de fazer a captura nosso amigo Mauricélio fez a captura aí você vai fazer muita imagem bonita isso aí muito mais bonita mesmo que a gente tá aí muito bonita e se nós andamos bastante pessoal agora tava muito frio pessoal nesse dia tava nublado chegando aí uma garoazinha de manhã e o mais importante como você é que eu goste de falar foi tudo em paz vocês vão ver aí muita imagem bonita a água não tava tão não tá 100% pessoal mas uma visibilidade mais ou menos de 100 quando a água tá boa a visibilidade fica até mais de 10m mas deu para filmar para fazer as imagens de boa é isso aí pessoal vou deixar vocês assistir vídeo tá bom aí mas se encontra aí daqui a pouco em outro trechozinho aí e o Mauricélio nosso amigo Rogério Olival também a gente encontra aí e já pega outro trechozinho para dentro da Baronesa é isso aí pessoal se puder deixa o like aí você que não é se inscreve se puder dá uma força aí se inscrever né o canal e Deus abençoe pessoal cada um de vocês e até a próxima se Deus quiser Tchau 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 O que é isso? Tchau. 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 Onde foi isso aí? Levanta ela aí. Levanta ela aí. A gente está pegando tudo, agora a gente não chama A gente está indo ver e sai cortando para lá Cuidado com o garfão E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.